Estou aqui na tela inicial, aí eu estou navegando, de repente eu vou achar algumas coisas interessantes, outras não, aí cheguei aqui, gostei desse. Quero saber como eu vou achar a temporada 1, porque aqui ó, temporada 3, aí eu vou clicar, ele já vai abrir. E desta tela não tem para onde eu ir, só tem legenda lá em cima, ou as opções aqui embaixo. Não tem como eu ir para procurar outro, quero abrir o seriado, não quero o episódio, quero o seriado, não tem como. Como fazer isso? Será que se eu pagar a Netflix, será que eu consigo ver? Porque aqui não tem como. Aí eu vou ter que sair, vou ter que ir lá na busca, usar o controle remoto para tentar lembrar desse nome, American Crime Story, para digitar lá na busca, para encontrar, para poder, enfim, desisto. E aí E aí E aí E aí E aí